Nesta segunda-feira, a Sala Cláudio Mussoi, Sala dos Conselheiros do CCR, recebeu o evento Flores para Todos, promovido para a região central do Estado. Esta reunião faz parte de um projeto de extensão que busca divulgar a floricultura como alternativa de renda e de diversificação de culturas para agricultores familiares no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Aqui no Estado, o projeto é conduzido por integrantes da equipe Fenoglide da UFSM, Campsede e Frederico Westphalen, e por extensionistas da Emater. São realizadas visitas técnicas desde o plantio até a colheita das flores e orientação aos agricultores familiares e alunos nas escolas conveniadas.